Sobre a equipe internalizada de SEO, atuando de forma transversal junto às áreas de negócio, marketing, tecnologia. Ser um profissional de SEO demanda hoje uma habilidade de comunicação. E aí, já que eu pedi uma dica, eu peço licença poética para deixar para vocês um livro que não é de SEO, mas que trata sobre comunicação, relacionamento, cultura e mudança de cultura. O nome do livro é O Efeito Médici, como realizar descobertas revolucionárias na interseção de ideias, conceitos e culturas. Bom, quando falamos de e-commerce, é preciso repensar o que se aprendeu e até antes da pandemia sobre a jornada de compra. O nosso comportamento ficou muito mais fluido, descentralizado. Para falar sobre a jornada de compra no e-commerce, entendendo o papel crucial na busca orgânica, eu convido, tenho prazer, porque essa pessoa também tem livro publicado. Ele é CMO e fundador da consultoria de SEO e conteúdo web estratégica, é cofundador da nova escola de marketing, autor do livro Marketing de Conteúdo, A Moeda do Século XXI. Senhoras e senhores, a gente tem o prazer de receber o Rafael Reis. Rafael, seja bem-vindo. O palco está contigo. Bom dia, Rafael. Obrigado. Bom dia, seu Summit! É estranho falar para a câmera, né? A gente está acostumado a ver as pessoas assim e falar diretamente para elas. Mas eu espero que nos próximos 40 minutos vocês possam se divertir um pouquinho e também aprender alguns truques, algumas coisas que a gente usa no dia a dia. A Vivi, gentilmente, já me apresentou, mas tem uma coisa que não aparece na apresentação e que é mais importante de tudo. Meu nome é Rafael, eu sou pai da Carolina e do Pedro, tenho dois enteados, o Luíde e o Enzo, e sou apaixonado pelo que eu faço. Aprendi a gostar de uma coisa técnica chamada SEO. Já dei aula em vários MBAs e depois fundei a nova escola de marketing para dar aula por paixão, porque a gente gosta de compartilhar conhecimento e o que a gente faz. Eu tenho o grande orgulho de já ter escrito dois livros, né? Então, agora, tem os filhos, tem o livro, falta só plantar uma árvore. E a gente atua em consultoria com clientes de porte nacional e internacional, ajudando grandes marcas a escalar em tráfego orgânico e produzir conteúdo de qualidade. Agora que você já me conhece um pouquinho, vamos lá para a parte que interessa, vamos para o conteúdo. Eu sei que eu vou ficar me mexendo, vai atrapalhar lá a câmera, mas a gente dá um jeito. Para falar de lucratividade, a gente precisa pensar primeiro em negócios e depois no impacto que isso gera no SEO. Geralmente, a gente olha para isso em negócio pensando em performance e deixar o ângulo dessa curva cada vez maior. Se você tem um crescimento orgânico natural, você vai ter um determinado ângulo de crescimento. Se você tem um crescimento orgânico impulsionado e planejado, você consegue acentuar esse ângulo de crescimento. Isso gera mais venda, isso gera mais lucratividade, isso gera mais margem, isso gera mais empregos, isso faz o país crescer. Então, a gente entende SEO, a gente entende marketing de conteúdo como ferramentas de negócios, não como ferramentas técnicas. Então, o nosso papo hoje é esse. Quando a gente vai priorizar o que precisa ser feito, e a gente acabou de ver um debate aqui de grandes profissionais que trabalham em marketplaces, em grandes e-commerces, a gente tem um volume de produtos muito grande para trabalhar. E aí a gente precisa entender o que é que vale a pena otimizar dentro dessa estrutura e o que a gente vai dar atenção especificamente para fazer com que isso cresça. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui pensando em negócios. Pensando em curva ABC de produto, pensando em margem, pensando em volume de operação. A gente tem produtos com maior volume de vendas, então você tem lá mil vendas de um produto de 50 reais. Então, por mais que você tenha um grande volume, a margem que você tem em cima de um produto barato, a margem bruta, ela é baixa. Quando você pensa em tickets grandes, um ticket de 5 mil reais, o volume de vendas tende a ser menor. Então, você faz um ticket mais alto, uma margem bruta mais alta, mas o volume de vendas é menor. Quando a gente fala em produtos mais lucrativos, então eu tenho um produto ali na faixa de mil reais, em que eu consigo fazer 100 vendas, mas eu tenho uma margem bruta muito boa nesse produto. E aí tem produtos exclusivos, em que você consegue ter um bom ticket e um bom volume, porque só você vende. Vamos traduzir isso em exemplos. Capinha de celular, tem um baita volume de vendas, mas uma margem apertada. Uma TV 4K de 50 polegadas, você tem um volume de vendas menor, mas um ticket muito alto. Produtos muito lucrativos, perfume costuma ser uma linha de produto extremamente lucrativa. Então, exemplo ali do 212. E produtos exclusivos, como é o caso do Kindle da Amazon, que você só tem em um fornecedor. Kindle é só da Amazon. Aí você tem outros leitores de outras marcas, mas esse produto é uma linha exclusiva de produto. Então, você não vai encontrar isso em todos os marketplaces, pelo menos não a versão de lançamento, não a versão mais nova. Aí começa a otimização da jornada do cliente. Então, a partir do momento que você priorizou, você não está falando de volume de busca, de olhar para a Search Console, de usar a ferramenta de volume de busca. Não. Você vai conversar com a área de negócio, você vai conversar com a área de BI. Você vai entender quais produtos geram volume, geram margem, geram diferencial para aquele projeto. Ah, mas eu tenho um projeto próprio, eu vendo tênis, eu vendo lingerie, eu vendo um produto que eu mesmo fabrico. A lógica é a mesma. É a lógica de curva BC, que é clássica da administração, já tem muitas décadas funcionando. A partir daí, a gente vai entender os momentos de busca. A gente vai entender os momentos e o que a gente poderia chamar de alavancadores de comportamento. Vulgamente, o pessoal chama isso de gatilho, mas eu nunca vou usar o termo gatilho. Então, você vai ter uma busca de um cliente de auto-ticket, ele vai procurar o melhor leitor de livros digitais. E aí, ele vai para um produto como, por exemplo, o Kindle. Clientes que estão com pressa, por exemplo, o chuveiro queimou. Você vai tomar banho frio, a menos que seja aquele maluco que acorda às 5 horas da manhã e toma banho gelado. Então, o cliente vai buscar, entrega no mesmo dia. Se você tem um produto que você precisa retirar, por exemplo, um produto farmacêutico, você vai buscar lá próximo a mim. E aí, muitas vezes, você pode comprar no online e receber em casa, você pode comprar no online e retirar na loja. O mais barato, o cliente que busca barato é um cliente de preço. Então, se você vai otimizar o nome de um produto e mais a palavra barato, só faz sentido você fazer isso se você realmente consegue competir por preço. Se você não tem um preço agressivo, você pode até ranquear para, por exemplo, sei lá, perfume barato. Mas aí você não vai vender. Então, você gera um tráfego desqualificado. Só faz sentido você brigar por uma palavra-chave dessa se você tem condição de competir por preço. Em 18 vezes. Hoje, a gente tem várias marcas que oferecem cartão de crédito próprio e aí vendem no modelo de 18 vezes. Antes, o mais popular era o em 12. A maioria das lojas faz em 10 como padrão. E aí, o 12 vezes é o cartão da marca, que é uma forma de você fidelizar e aumentar o LTV desse cliente. Então, quando a marca oferece um cartão de crédito próprio, o cliente gera o cadastro. Então, você já tem uma base de relacionamento. Ele já tem o cartão da loja. E aí, ele gerando compras ali, ele vai ficar pagando durante muito tempo. A hora que acabar, ele já compra outro produto. Comportamento padrão de consumo. Frete grátis. Frete grátis é a coqueluche do e-commerce. Todo mundo quer ranquear para frete grátis. E aí, o clássico, que é o volume mais estúpido que a gente tem, que é a busca por cupom. Que geralmente é o nome da loja, mais a palavra cupom. E aí, você tem muita gente buscando cupom. E aí, tem todo o mercado de cuponagem. Só que, quando a gente vai olhar para comportamento, você vê que tem lá muita gente buscando por frete grátis. Mas, vem crescendo o comportamento de próximo a mim. Então, cada vez mais, os consumidores estão buscando oportunidades de comprar algo próximo para receber logo. As pessoas são ansiosas por natureza. Elas têm pressa. Elas querem receber logo. E aí, você buscar essas oportunidades dentro da jornada, entendendo para quais produtos isso faz sentido e para quais produtos isso não vai fazer sentido. Então, coisas que o cliente realmente precisa retirar ou precisa receber logo, você pode otimizar dentro da jornada para próximo a mim. Outros casos, você vai utilizar o mais barato, o melhor. E aí, vai estruturando dentro do conteúdo uma estrutura de navegação que vai guiar esse usuário passo a passo na jornada. Dentro do que a gente acredita na web estratégica, a gente defende uma única tese. E isso casa perfeitamente com tudo que o Google vem orientando a comunidade de webmasters desde sempre. Sempre na linguagem do Google é 2004, quando eles fizeram IPO. Então, assim, se você fala com um founder do Google, um funcionário do Google, ele vai dizer que o mundo começou em 2004, quando o Google abriu as ações. Então, assim, desde sempre, é desde que existe a documentação para webmasters e tem as orientações básicas lá do que a gente deve seguir. Ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a melhor tática de SEO que existe. E a gente precisa manter isso em mente o tempo todo. Então, essa é a grande tese de aumento de lucratividade. Eu vou mostrar exemplos aqui, práticos de como isso é estruturado, de como isso é feito, mas essa é a mentalidade que a gente tem que manter. Não adianta querer competir por uma palavra-chave se a gente não está ajudando aquele determinado cliente a resolver um problema, a realizar um sonho, a realizar um desejo que ele tem de comprar um perfume, de comprar um item de uma determinada marca, de comprar um celular que tem mais status e por aí vai. Então, a gente precisa entender qual é a motivação de compra para entender quais valores e quais diferenciais daquele produto a gente vai explorar dentro do conteúdo. Então, a gente usa isso como um mantra. Ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a melhor tática de SEO. Quem quiser pode printar ou depois baixar, fazer um pôster. A gente acredita nesse mantra. É isso que move toda a estratégia que a gente faz e é isso que gera diferencial e que gera crescimento para os projetos que a gente atende. Isso fica evidente nas diretrizes para o Webmasters. E aí, como o print é eterno, está aí o print das diretrizes para o Webmasters. Tem o linkzinho lá embaixo, mas é só dar um Google que você acha essa documentação. E aí eu fiz questão de destacar essa frase. Pense sobre o que faz o seu site ser especial, valioso ou interessante. Faça ele se destacar da concorrência. Então, tem modinhas que acontecem no mundo de SEO e que a galera começa a aplicar sem parar para pensar. Faz só porque é moda. Aí o indiano de pijama escreve alguma coisa lá no blog dele e sai todo mundo fazendo. Aí, topic cluster virou moda. Aí sai todo mundo fazendo topic cluster. Aí agora, content running está na moda. Poda de conteúdo. Aí sai todo mundo deletando os conteúdos que escreveu para o topic cluster. Por quê? Porque escreveu um monte de conteúdo ruim, que não ajuda o usuário a comprar, não ajuda o cliente na jornada de compra. E aí agora vai lá e poda todo o conteúdo, porque está na moda podar conteúdo. Então, em vez de parar e pensar numa estratégia, sai executando aquilo que está na modinha. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, não vai conseguir vencer os concorrentes. O famoso não pensa, paga caro. Como é que você pode ser especial, valioso ou interessante? Na jornada de e-commerce. Na venda de um produto online. Então, vamos contextualizar para o desafio que a gente tem aqui para aumentar a lucratividade. Por padrão no mercado, o maior volume de buscas está no topo do funil. É óbvio. É que nem a discussão de long tail e short head. Toda vez que eu vejo uma pessoa falando short tail, eu falo, puta, não leu nem o livro do Chris Anderson e está querendo discutir estratégia de volume de palavra. Não adianta você ranquear só para o volume se você não trouxer qualidade. Então, o topo do funil, ele vai encher de clientes, ele vai encher de audiência. Só que não adianta você ter só o topo. Você precisa guiar esse usuário ao longo da jornada. Você precisa fazer com que uma vez que ele chegou naquele topo, ele consuma conteúdos que vão explicar a decisão de compra e aí ele vai comprar com você. Vamos lá. Tem produtos que são estrela, que tem um volume de buscas surreal. Air Fryer tem um milhão de buscas por mês. E tem uma galera que busca Air Free. Então, erro de digitação faz parte. Ah, eu preciso escrever a palavra errada no meu conteúdo? Não, não vai passar vergonha. O algoritmo do Google já entende que o usuário digitou errado, já sugere a digitação certa. e mesmo que o usuário não aceite a digitação certa, o conteúdo que vai aparecer é o que está escrito do jeito certo. Então, não precisa escrever da forma errada para rankear para aquela palavra-chave. Pega caixa de som JBL, tem 200 mil buscas. T1, 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 Carolina Herrera, tem 165 mil buscas. Então, a gente tem produtos estrela para os quais vale a pena fazer um conteúdo específico, vale a pena fazer uma lincagem específica, mas, via de regra, o volume está no topo das categorias. Eu vou trazer vários prints de frases do John Miller contestando coisas que eu vou mostrar justamente porque é interessante discutir os pontos de vista do Google. Às vezes o Google dá orientações que realmente funcionam e, às vezes, ele dá orientações para despistar a gente e não conseguir fazer engenharia reversa no algoritmo. Mas, vamos lá, passo a passo. Isso é a forma como a gente enxerga a estrutura ideal de uma categoria no e-commerce. Então, você tem lá o H1 com a palavra principal, preferencialmente com a forma e a ordem das palavras que as pessoas buscam. Então, caixa de som, Bluetooth. Depois você tem um parágrafozinho de texto, tipicamente duas a três linhas, uma introdução de texto. A gente gosta de usar os links contextuais, como se fossem as subcategorias principais, logo abaixo dessa estrutura de parágrafo. Aí a gente traz as caixas de som mais vendidas. Então, isso também já é uma palavra-chave, mais popular, mais vendida, melhor. E isso está no H2. Depois a gente tem outros links contextuais para os produtos de fato mais vendidos. Lembra da curva ABC que a gente viu lá no começo? Produtos mais lucrativos, produtos com maior volume de vendas, produto com melhor ticket. É nesse momento que a gente vai contextualizar. Então, se ele está no topo da categoria, nos primeiros links daquela página, e ele está gerando um link altamente contextual para o produto, isso vai ajudar que quando alguém busque pelo produto, essa página esteja ali nos primeiros lugares. E depois vem a listagem normal, que aí o usuário ordena por preço, ordena por popularidade, ordena por avaliação, e aí ele faz o filtro que ele quiser. Um exemplo prático disso funcionando na RISE, você tem lá o H1, Man Stops, depois você tem um parágrafo ali, nesse caso com quatro linhas, e depois você tem ali cinco links contextuais para subcategorias. Implementação linda, maravilhosa, estética, fácil de navegar, e ajuda o usuário a entender sobre o que é aquela categoria, e ajuda o Google a entender sobre o que é aquela categoria. Vamos ao nosso amiguinho, John Mew. Quando as páginas de categoria de um e-commerce não têm nenhum conteúdo, de forma alguma, a não ser links para outros produtos, é difícil para nós entender como ranquear essas páginas. Então ele dá uma orientação clara aqui, dizendo que, olha, você não tem conteúdo nenhum, tem só um listing de produtos ali, é difícil para o algoritmo entender sobre o que essas páginas estão falando. Ótimo, segue o jogo. A gente pode criar variações dessa estrutura de categoria de acordo com o contexto do e-commerce. Está aqui um outro exemplo. Tem lá caixas de som Bluetooth, tenho o meu parágrafozinho, tenho links contextuais, e aí eu tenho ali marcas mais vendidas. Então, para celulares, por exemplo, isso é bastante útil. Para material esportivo, tênis, esteira, roupas de competição, e coisa e tal, isso é bastante útil. Porque as pessoas vão buscar marcas. Então, no caso de óculos, você vai pôr ali Ray-Ban, Oakley, e as marcas mais famosas que as pessoas desejam mais. O que você está fazendo? De novo, link contextual. Eu estou falando sobre óculos, e aí eu linko para as principais marcas de óculos. Aí, quando o seu usuário vai lá e busca óculos Ray-Ban demolidor, você está lá, no primeiro lugar, com a categoria listando esses óculos, ou com um produto em si que estiver bem otimizado. Aí, depois, a gente tem que avançar da página de categoria para a página de produto, a conhecida PDP. É bom quando a tradução é igualzinho ao inglês, o Product Description Page, em português, fica a página de descrição de produto. E aí você tem a mesma sigla, isso ajuda a gente para caramba. É que nem quando tentaram traduzir SEO e chamaram de Mecanismo de Otimização de Busca, MOP. Ah, não dá, né? Então, o que a gente tem aqui? Bluetooth, JBL e Go 3. Em cima, você tem o Brad Crumb, que gera link contextual. Daqui a pouco, eu vou mostrar um diagrama de por que o link do Brad Crumb é importante. Porque ele sai da home para a categoria, para a sub para o produto, e depois ele tem o trackback desses links. Então, você tem a categoria linkando para vários produtos e cada produto linkando de volta para a categoria. Isso estabelece hierarquia para o Google. Aí a gente tem um H2 ali, a melhor caixa de som, Bluetooth para a festa. Você não vai escolher à toa as palavras que estão ali no Bluetooth. Você vai olhar para o comportamento de busco. Não, no Bluetooth, desculpa, no H2. Você vai olhar para o comportamento de busca e vai ver que as pessoas buscaram melhor caixa de som Bluetooth, melhor caixa Bluetooth, caixa Bluetooth para a festa, caixa Bluetooth portátil para a balada. E aí você vai incluir as palavras-chave ali que tem o volume de busca. Então, quando o usuário direcionar uma intenção, o seu conteúdo reage exatamente a essa intenção. Depois a gente tem o parágrafo de conteúdo, tem as imagens ali ampliadas e as acessórias, tem o CTA e depois embaixo, produtos relacionados. Então, se o cara busca a caixa de som e depois ele busca um outro produto, sei lá, um estrobo de LED, ou um carregador, um fio mais longo, ou tipo, o cara comprou um iPhone, ele tem que comprar o carregador, ele tem que comprar o fone, ele tem que comprar não sei o quê. Você bota ali produtos contextuais. De novo, exemplo da Rise, atente-se ali à caixinha amarela que está aparecendo, tem uma determinada roupa e ali embaixo tem com o que essa roupa combina. Aí ele tem uma jaqueta, tem uma camiseta, tem uma calça, tem um tênis. Então, você contextualiza produtos. Isso ajuda o algoritmo a entender que quando alguém buscar determinado produto, isso está dentro de um contexto de outros produtos similares. Então, o cara buscou um vestuário masculino, ele mostra outros itens de vestuário masculino. Isso ajuda a criar hierarquia e conexão entre as páginas. Vai criando mini clusters de produtos dentro do e-commerce. E aí, quando o cliente entra, coloca um produto no carrinho e ele vai lá e adiciona outro relacionado. E outro relacionado, o que você fez? Aumentou o ticket. Com um ticket maior, você pode oferecer frete grátis, quase que eu derrubo com o passador no chão. E oferecendo frete grátis, você aumenta a taxa de conversão. Não é mágica, é inteligência. A hierarquia das páginas é fundamental para o Google entender a estrutura. Eu falo Google porque o Google tem 97% de mercado no Brasil. Então, também ajuda o Bing, também ajuda o Yahoo, mas whatever, a gente foca no Google. Aí vem uma frase do Joe Miller para bagunçar a cabeça de todo mundo. A lincagem interna também nos ajuda a entender um pouquinho sobre o conteúdo dessa página específica. Quando a gente tem alguma pista através do link âncora, a gente tem algum entendimento de onde essas páginas estão linkadas dentro do site. Então, quando você linka para produtos similares, você ajuda o algoritmo a entender que aquilo é um clusterzinho de produto. Que aqueles produtos estão relacionados entre si. Então, vamos deixar bem claro, bem didático essa estrutura. A gente tem a página de categoria de produto, a chamada CDP, perfumes, móveis. Botei dois exemplos ali. A página de listagem de produto, que é a CLP. Todos os produtos Carolina Herrera. Todos os produtos mesas de jantar. E depois eu tenho a página de descrição de produto, que é a página do produto especificamente. 212 VIP Man Carolina Herrera. Mesa de jantar 6 lugares Lugano. Então, você tem o item, a quantidade de lugares e a marca. Você junta as três variáveis e aí você tem uma query aí realmente long tail. Então, para quem buscou especificamente mesa de jantar 6 lugares, ele vai cair num produto de mesa de jantar 6 lugares ou numa subcategoria mesa de jantar 6 lugares, você só vai mostrar de 6. Então, você encurta a jornada de compra, facilita o processo de tomada de decisão do seu cliente. Quando você tem vários produtos dentro de uma categoria, você estabelece hierarquia. Então, a página do CDP linca na listagem de produtos para cada um dos produtos que estão abaixo e cada produto linca de volta para a categoria. Então, você diz para o robô qual é a hierarquia. Esta página é superior, estas páginas estão relacionadas a ela. aí, o que é que você pode fazer para acelerar a subida de uma categoria? Eu vou mostrar exemplo prático, tá? Que é easy real. Você cria um conteúdo, pode ser no blog, pode ser no hub de conteúdo, você pode chamar do jeito que for, mas você cria uma área dentro do site. Na Leroy My Lean, por exemplo, chama dicas. Na Magalu é o blog da Lu. Então, você cria conteúdo sobre o produto e aí você linka para a categoria e linka para o produto. Então, você tem um link direto que ajuda a promover esse produto e faz com que ele suba nos resultados. Aí, quando você olha para a estrutura de um e-commerce inteiro, você vai ter posts que vão linkar para produtos específicos e você vai ter posts que vão linkar para categorias. Então, você cria links internos, você cria links unidirecionais que saem do hub de conteúdo para produtos e para categorias e aí quem sobe, quem recebeu o link. Processo clássico de SEO. Quando você olha de longe para a estrutura de um e-commerce, é isso aqui que você vai ver. a bolinha azul ali no meio representando a home, as bolinhas verdes em volta representando as categorias e aí você tem no entorno ali as subcategorias, as sub, sub, subs e esse mapa vai crescendo. Aí, quando você olha para um marketplace, esse mapa vai se parecer com isso aqui. É meio que a teoria do caos. Você tem uma tonelada de páginas, você tem milhões de páginas. Está vendo aqueles risquinhos vermelhos ali? Aquilo é um cluster de produtos dentro da página. Então, imagina que isso aqui tem um mega e-commerce e aí você tem um cluster só de iPad. Então, você vai ter capinha de iPad, você vai ter o iPad em si, você vai ter a caneta do iPad, você vai ter fone, você vai ter produtos que estão relacionados naquele cluster. Isso ajuda demais o algoritmo a entender o que é que ele tem que apresentar para o usuário quando ele buscar qualquer variável de iPad. Então, na prática, esse aí é o resultado. Só que, logicamente, o conteúdo nas categorias precisa prestar. Ele precisa ser um conteúdo bom. Agora entrou na moda usar a automatização de conteúdo e a inteligência artificial para escrever textinho ali de 200, 250 palavras. Aí fica aquele texto ininteligível e é justamente o que o Google está usando a inteligência artificial para derrubar. Então, quando ele cria, quando ele solta o update de Product Review, quando ele solta o update de Helpful Content, o que ele está querendo combater? Justamente o conteúdo inútil automatizado que não ajuda o usuário na jornada. E aí está na moda fazer conteúdo automatizado e vai estar na moda tomar punição. Mais uma do John Will. Os nossos algoritmos às vezes ficam confusos quando eles têm uma lista de produtos no topo e essencialmente um artigo gigante lá no rodapé. Então, eles não conseguem entender a intenção dessa página. Você acha que ele está dizendo a verdade? Vote 1. Se você acha que ele está mentindo, vote 2. Obrigado às 1.800 pessoas que votaram 2. Obviamente, ele está dizendo que ele não quer que as pessoas criem o conteúdo de rodapé, aquele conteúdo gigante, se esse conteúdo não for útil. Mas a gente vai chegar lá. Por isso que é tão fundamental educar o cliente sobre o produto. Se você não ajuda o cliente a comprar, não adianta esperar que um conteúdo de rodapé vai ajudar esse cara a converter. E aqui tem um case. Depois, se você quiser ver, abre uma aba depois da palestra, não agora. E digita lá piso laminado no Google. Você vai encontrar uma página da Leroy Merlin em primeiro lugar e você vai ver o que está circuladinho ali em vermelho, que é o Top Cluster de piso laminado. O que a gente está fazendo ali? Ensinando esse cliente sobre piso laminado. Qual que é a diferença de vinílico e laminado? Como é que ele limpa piso laminado? Como é a instalação do piso laminado? Quais são as principais marcas de piso laminado? O piso que ele tem que escolher para a casa dele? O piso que ele tem que escolher para a loja dele? Porque a resistência é diferente. Uma coisa são cinco pessoas passeando no piso por semana. Outra coisa são 500 pessoas pisando no piso por semana. O tipo de resistência é diferente. Então você ajuda esse cliente a entender o universo de piso laminado, orientar a jornada dele para que ele compre o melhor piso para a situação dele. E aí como é que o Google premia isso? Tadá! Primeiro lugar no resultado de busca. Então quando você cria um conteúdo que ajuda o usuário a resolver um problema, você é premiado pelo algoritmo por ajudar nessa jornada. E aí o Google usa lá os 300 fatores dele para determinar quem está sendo útil e quem não está sendo útil. E isso se justifica plenamente em termos de lucratividade. Eu não vou dar a fonte do dado por motivos óbvios. LGPD, Compliance, NDA e por aí vai. Mas a conversão no e-commerce de clientes que leram o blog ou o hub de conteúdo se quiser sofisticar é 39% maior do que a conversão média. Então se a sua conversão padrão no e-commerce da massa de usuários é 1%, a conversão de quem passou pelo conteúdo é 1,4%. 39% maior. Isso faz uma diferença surreal na lucratividade. Eu não conheço nenhum CEO ou CMO que acharia 40% de crescimento um volume ruim. Então criar bom conteúdo ajuda na jornada. 39% no meu entendimento é bastante coisa. Outro exemplo. A gente tem aqui um post no blog da Lu Caixa de Som JBL conheça os modelos. Você vai explicar a quantidade de modelos que você tem desde aquela caixinha minúscula aí tem a caixa intermediária e tem aquelas caixonas que a galera usa no ombro e parará. Então você explica os perfis de produto e o uso adequado para cada produto. Então se você quer ouvir música no seu quarto uma caixa pequenininha dá conta. Se você quer ouvir no churrasco você precisa de uma caixa mais potente. Se você quer dar uma festa e ensurdecer os vizinhos aí você tem que comprar aquela caixa surreal. Então ela explica para você qual é o processo que você vai usar em cada coisa ali. E aí como é que o Google premia isso? Você está em primeiro lugar no Google quando alguém busca caixa de som Bluetooth. Por quê? Você ajuda o usuário você cria um conteúdo que linka para aquela categoria e aí o que você faz? Você transmite valor para aquela categoria e ela ranqueia. Exemplos práticos que você pode buscar aí numa outra aba e... Não, toca a vida. Está calor, está suando mas segue o jogo. Não tem erro não. Só que o que o mercado diz é diferente do que o mercado faz. A gente vê isso faz só 15 anos no mercado de SEO. Pesquisa da HubSpot sobre estratégias de SEO primeiro lugar ali é otimização de conteúdo. Então a pesquisa mostra que a estratégia mais efetiva é otimizar conteúdo para intenção de busca. Então você pergunta para profissionais de SEO milhares deles qual é a estratégia mais efetiva e é isso que eles respondem. E aí na prática o que o mercado faz? Fica querendo comprar link com DA e PA alto. Selo sarcasmo de sacanagem. Toda vez que eu vejo alguém perguntando mas qual o DA do site? Qual o PA do site? Dá uma preguiça mental. Mas enfim, segue o jogo. Agora vem a provocação do nosso amigo de um mil mais uma vez. Eu não estou dizendo que todo o conteúdo no rodapé da sua página é ruim mas talvez 90 ou 95% desse texto seja desnecessário. Algum volume de texto é útil para que nós possamos entender uma página sobre o que uma página é. Algum volume de texto. Poxa, mas como é que eu vou saber qual é o tamanho desse texto? Vai ser 100 palavras 200 palavras ou mil palavras? Bom, você vai testar. Você vai desenvolver 25 categorias com 200 palavras vai desenvolver 25 categorias com 500 palavras vai desenvolver mil categorias não, mil não 25 categorias com mil palavras. Você vai monitorar isso através do Google Data Studio por exemplo vai colocar abas diferentes com essas URLs vai puxar esses dados do Search Console ou do Google Analytics de onde você quiser e vai monitorar a subida média dessas páginas no ranking o volume de tráfego dessas páginas e a taxa de conversão dessas páginas. E você consegue entender se para o seu mercado para o seu produto para a sua categoria para o seu nicho como gostam de dizer funciona texto de 200, de 500 ou de mil palavras. Teste. É o único jeito de ter a resposta. Aliás, às 11h30 a gente tem uma palestra da Beatriz Abrantes sobre Growth e SEO para você aprender a fazer testes. Aí todo mundo chora né? Fala putz, sério que eu escrevi todo aquele conteúdo à toa? Não. Lembre-se que muitas vezes o Google fala coisas para despistar o entendimento e tem coisas que ele diz que não funcionam e que a gente sabe que funcionam. E tem coisas que ele diz que funcionam que a gente vê funcionando. Beleza. Então, se a implementação for ruim não ajuda o cliente final o consumidor o usuário aliás, indústria de tecnologia só tem duas indústrias no mundo que tem usuário a de tecnologia e tráfico de drogas. Então, quando alguém fala que é como é que faz gestão de tráfico eu fico imaginando o cara passando coisa na balada. Então, se a implementação que você faz não é boa é óbvio que o resultado não vai ser bom. Não adianta implementar de qualquer jeito. Mantenha em mente que o conteúdo deve ser útil para o leitor. Você não está escrevendo para o Google você está escrevendo para o usuário que chegou na categoria que leu aquele texto e entendeu sobre o que é a categoria. E por consequência esse texto vai ajudar o Google a entender sobre o que é a sua CDP sobre o que é a sua CLP sobre o que é a sua PDP. Então, você tem texto para a categoria texto para a listing e texto para o produto. Você completa a jornada. Estamos acabando e aí momento polêmica. Vamos tacar fogo no parquinho porque afinal é sexta-feira e sexta-feira é dia de maldade. Diretrizes específicas para o Webmasters. Vamos pegar a primeira ali. Conteúdo gerado automaticamente para manipular classificações de pesquisa. primeiro grifo conteúdo gerado automaticamente. Está na moda. Ah, mas eu uso GPT-3 e inteligência artificial que entende o comportamento de busca e escreve um conteúdo humanizado blá, 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 blá. Você está gerando conteúdo automático que não ajuda o usuário. Mas presta atenção na segunda parte da frase. Para manipular classificação de pesquisa. A gente sabe que o Google tem revisores humanos pessoas contratadas que recebem um guia de 170 páginas lá, o PDF para classificar os sites. E aí toda vez que ele faz um update no algoritmo ele roda esse algoritmo para esse grupo de usuários e eles classificam se o resultado melhorou ou se o resultado piorou em várias categorias em vários segmentos de mercado e em alguns nichos específicos. E são essas pessoas que vão dar o entendimento humano de se aquele texto é razoável ou se aquele texto é ruim. E aí o algoritmo também vai aprendendo texto de qualidade e texto sem qualidade. Texto que ajuda texto que não ajuda. Então tudo que é gerado como objetivo de manipular o ranking cedo ou tarde vai gerar problema. Hoje é sexta. Sexta é dia de maldade. É dia de escrever texto branco em fundo branco. É dia de hackear o site do concorrente e botar desalo barra. É dia de clicar na newsletter do concorrente marcar como spam botar o estagiário para clicar na campanha do concorrente tomar suquita com balalarca colocar pimenta no brigadeiro. Hoje é dia de maldade. Então vamos falar de maldade? Olha que implementação porca. Pensa que você é um usuário e você está no site você olha no rodapé e tem toda essa árvore de itens para você clicar e você precisa achar ali no meio o sapato masculino. É fácil? Não. Isso é uma implementação visualmente gritante com o objetivo de SEO. Não é com o objetivo de ajudar o usuário. Outra implementação com erro de concordância e de tradução inclusive. E aí você coloca um monte de link e mais um monte de link. Primeiro link para 10 PDPs e depois link para uns 15, 20 subcategorias ali. Erros de concordância conteúdo criado automaticamente erro de tradução experiência do usuário pobre tudo isso é má implementação. Má implementação significa menos tempo de permanência na página menor dwell time menor tempo de permanência menor taxa de conversão isso significa menor CTR ao longo do tempo e isso significa que você vai cedo ou tarde ser afetado eu não posso dizer que o Google vai punir porque o Google não é polícia não é mãe para deixar de castigo mas enfim isso vai ter impacto na média dos rankings que você tem natural. Então você pode escolher fazer uma implementação de conteúdo com foco no SEO ou com foco no cliente. eu não preciso nem dizer qual é a escolha natural aqui nesse caso. E aí o que acontece quando você manipula resultados? Tem um site popular que andou usando bastante conteúdo automatizado e traduzido e andou comprando muitos links. Nos últimos 40 dias o volume de links deles cresceu na ordem de 5 milhões de links. Não é natural. E aí o que acontece? Você perde todas não mas ali no caso mais de 50% das visitas que você teoricamente conquistou. Por quê? Porque a experiência do usuário é ruim. E se a experiência do usuário é ruim você vai ser afetado pelo Product Review você vai ser afetado pelo Helpful Content cedo ou tarde o Google te pega. Não é uma questão de se mas quando. Ah, mas eu vou explorar uma janela de oportunidade porque eu sou o novo Steve Jobs e eu sei fazer as malandragens. Tá bom. O que que acontece? Todo atalho vai trazer consequências de longo prazo. Tá? Então, fim da polêmica voltemos aos resultados porque eu tenho poucos minutos aqui e aí é bom que dá pra encerrar e eventualmente responder alguma pergunta. Argumentos finais. The end. Se o seu concorrente está produzindo 200 conteúdos por mês não adianta você produzir 10 e achar que você vai vencer a briga. Não é assim que funciona. A galera começou a tratar marketing de conteúdo como uma commodity e vender pacote de conteúdo. Pacote de 8 textos pacote de 15 textos. Cara, não resolve o problema. Você está focando no fim do processo e não no começo do processo. Tá. Esses textos vão ser focados em qual prioridade? Em produtos de alto volume em produtos de alto ticket ele vai ser construído pra aumentar o LTV ele vai ser construído pra aumentar a CTA ele vai ser construído pra first buyer. Então você vai dar frete grátis e cupom pra atrair um cliente pela primeira vez. Essa venda vai te dar prejuízo. Mas uma vez que esse usuário está na base você cria uma trilha de produtos relacionados pra tentar aumentar o LTV e a retenção dele. Agora, não tem como fazer isso produzindo menos do que o seu mercado produz. Tá. Conteúdo é um jogo de volume. SEO é um jogo de volume. Não adianta achar que você vai pegar o seu free e vai botar ele pra escrever quatro textos por mês e vai pagar cinquenta reais por texto e você vai vencer a briga. So sorry. Acima de tudo é um jogo de qualidade. E aí é o que eu falei agora há pouco. Toda vantagem de curto prazo se torna uma armadilha a longo prazo. Aí você fez conteúdo da modinha porque Topic Cluster tá na modinha e aí você vai ser punido e depois vai ter que fazer content planning. Então você paga pra fazer conteúdo ruim e depois você paga pra deletar conteúdo ruim. Puta estratégia genial pra tomar preju. SEO é sobre derrotar os concorrentes e não o algoritmo. Você não tá brigando com o Google você tá brigando com os players do seu mercado independente de qual ele seja. Então você precisa identificar o que esses players estão fazendo de bom o que eles estão fazendo de ruim e aí você potencializa o que é bom e o que ajuda as conversões no seu mercado e você ignora o que eles estão fazendo de bobagem. Inclusive esse site que tem 5 milhões de links andou comprando muito link em site de garotas de programa. A gente pode entender SEO como uma forma de ajudar as pessoas a resolver problemas a viver melhor a realizar sonhos esse é o nosso trabalho. Ou você pode entender SEO como uma tática pra enganar o Google. A gente acredita que criar bom conteúdo e ajudar o cliente a comprar é a única coisa que realmente faz sentido. Esse é o resumo da nossa tese e a forma como a gente orienta todas as ações que a gente desenvolve junto com os nossos clientes. E isso dá muito lucro. Quando você ajuda as pessoas de verdade quando você orienta as pessoas isso aumenta a ranking isso aumenta a audiência de topo meio fundo de funil isso aumenta a taxa de conversão e aí de novo 39% de aumento de conversão é um número bastante considerável. Eu me considero um search engine optimist eu gosto de olhar pra SEO com muito mais otimismo e com uma visão construtiva sobre como a nossa disciplina e o nosso mercado podem ajudar de fato o mercado a crescer e não ficar manipulando o resultado com objetivos de curto prazo. Era essa a mensagem que eu tinha pra compartilhar hoje corri conseguir terminar dois minutos e meio antes do tempo isso é raro exceção quem quiser trocar uma ideia depois quiser acompanhar mais sobre o nosso trabalho tá aí meu link pedindo e o instagram pra gente se falar muito obrigado e agora Vivi volta por favor obrigada Rafael que pergunta adorei quando você tá falando de fazer as coisas de maneira genuína de verdade a gente tem umas perguntas aqui Rafa eu vou começar a dar nomes porque eu gosto de trazer as pessoas do site que é um jeito de a gente trazer quem tá lá nos assistindo aqui pra dentro do estúdio então a pergunta e eu amei que vocês colocaram a cidade não não quero obrigada senta Rafa eu sou daquela que fica em pé por favor eu sou da que fica em pé a pergunta Rafa é do Fábio Moreira ele é daqui de São Paulo e ele pergunta assim Rafael essa estratégia vale também no mercado imobiliário em que dependemos muito ainda de portais e ele te manda um abraço Fabião abraço pronto tô na marca vale pro mercado imobiliário sim no mercado imobiliário a gente precisa entender que tem três variáveis de busca existe o tipo do imóvel a transação e a localização então o usuário tá buscando casa apartamento terreno sala pra comprar ou pra alugar e ele tá buscando numa rua num bairro numa zona sul numa cidade num estado ele pode estar procurando fazenda pra comprar em Goiás então você tem sempre esses três operadores de busca quando você faz o site da própria imobiliária e você tem controle do conteúdo das categorias você vai estruturar as suas categorias assim e é assim que o Imóvel Web faz o Viva Real o Zap todos os portais imobiliários quando você está anunciando nesses sites você não tem controle da categorização você basicamente tá construindo PDP por PDP página de produto por página de produto então você tem que encaixar essas palavras-chave dentro do seu conteúdo conheça este lindo apartamento de três quartos em Moema próximo ao shopping tal a escola tal a tais restaurantes com acesso avenida X avenida Y você constrói isso dentro do seu conteúdo e você potencializa que essa PDP seja encontrada próxima pergunta é da Flávia Ferrari ela é da cidade de Franca Rafa o que é melhor em termos de ranqueamento hospedar um blog no diretório da minha loja ou em um subdomínio tanto faz Flavinha não faz diferença não até 2016 17 o mercado acreditava que diretório e subdomínio eram coisas diferentes hoje o Google trata basicamente com o mesmo peso tá porque o que interessa para ele é que está dentro do mesmo domínio tá se tecnicamente for mais fácil para a sua TI instalar no subdomínio segue o jogo do subdomínio se for mais fácil instalar no diretório segue o jogo no diretório o que interessa é que você está aumentando o volume de conteúdo de qualidade dentro do seu domínio é isso que importa Aline Moura do Rio de Janeiro Rafa Rafa será que conseguimos fazer essa otimização em plataformas de e-commerce por exemplo com a loja integrada porque já são templates prontos para as lojas Aline infelizmente nem todas as plataformas vão dar suporte a isso principalmente plataformas em escala elas não vão ter essa flexibilidade de onde você pode colocar conteúdo algumas plataformas eu posso estar enganado mas loja integrada nuvem shop por exemplo elas tem no cadastro da categoria um campo para você colocar o descritivo da categoria e você vai ter um descritivo visual você não vai ter controle por exemplo da estética desse descritivo da localização no topo no meio ou no fundo você não vai ter como colocar produtos relacionados usar aqueles links contextuais mas pelo menos o H1 e o descritivo da categoria você consegue fazer é a melhor implementação? não mas pense que 90% dos seus concorrentes não estão fazendo então se você fizer o que o meu amigo Gabriel Mineiro fala o ACF o arroz com feijão você já está ganhando da maior parte das pessoas que só faz miojo então é melhor fazer o que já dá para fazer do que tentar chegar na implementação ideal quando você crescer e aí puder pegar uma plataforma personalizada aí você faz uma implementação mais legal Rafa agora vem uma pergunta da Vivi eu sou fã dela eu também obrigada um dos setores que mais entrou no e-commerce foi a indústria isso vale para a indústria techo por exemplo cama, mesa e banho vou pegar esse exemplo demais 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 e aí eles estavam acostumados por exemplo a produzir conteúdo para não do produto porque era só aquela foto que ia na embalagem por exemplo e aí muitos lá no início usavam aquela foto para poder dizendo que aquilo era o conteúdo para as lojas venderem aquele produto de repente eles descobriram que precisava fazer um conteúdo que não era um anúncio para uma página da revista Vogue por exemplo que dica você dá em termos de ajudar as indústrias a produzir um conteúdo que sirva para ajudar o seller a vender aquele produto contrata uma consultoria ou uma agência de conteúdo que vai orientar e vai produzir esse conteúdo melhor mundo é assim ou você monta um time interno e aí você traz uma estrutura e monta uma house qual que é a dificuldade de operar uma house você tem gente dedicada para o seu negócio e você tem um entendimento mais profundo sobre o que o seu negócio faz só que você tem menos benchmark de mercado você tem gente que está trabalhando em menos mercados e conhecendo coisas que o mercado está fazendo para poder trazer mais insights para o jogo então a gente trabalha com clientes que tem estruturas internas e tem fornecedores então o Marden que estava aqui agora coordenando o último debate gerente de SEO da Magalu meu chefe ele tem um time interno violento uma galera muito boa e a gente fornece conteúdo para eles Leroy Merlin o time da Carol tem oito pessoas e eles tem vários fornecedores criando conteúdo para eles então você tem inteligência dentro de casa e você tem fornecimento externo de conteúdo ou de digital PR ou de digital analytics e coisa e tal a indústria tem que ser especializada em fabricar o melhor produto possível e ter fornecedores especializados para vender o produto dela isso ajuda muito Rafa porque uma das reclamações que a gente tem é que a maior parte onde as indústrias estão sediadas não necessariamente tem mão de obra especializada nisso e aí forma-se e essa parceria a gente tem uma escassez de mão de obra violenta no mundo no Brasil a gente tem muito isso mas isso é global está faltando gente qualificada o tempo todo então assim entre o cara montar um time interno que ele não sabe coordenar ele não sabe demandar até contratar tem dificuldade alguns confessam sabe Rafa até para contratar porque não é uma expertise que ele saiba avaliar ele sabe contratar engenheiro ele sabe contratar quem fabrica o produto dele ele não sabe fazer marketing não é especialidade dele então ele tem que contratar quem sabe muito bem gente Rafa obrigada querido prazer estar aqui contigo dividir esse momento que seja o primeiro de muitos muito obrigada obrigado pessoal um abraço a fala do Rafa aqui trazendo aí falando e reforçando a importância de ajudar ao longo da jornada inclusive na etapa de descobertas sobre um desejo e depois ajudar a comprar e a tomar a melhor decisão de compra através do conteúdo nas várias etapas da jornada é essencial e aí que eu puxei um braço da indústria e tem uma indústria que tomou pra si e é um case que vale estudar se você aí que está nos assistindo ainda não conhece que é o caso da VAP a VAP a gente quando lembra dela só tem a ver por exemplo com a maquininha de lavar a calçada e quando a gente olha pra isso o que que eles fizeram usando o conteúdo porque eles entenderam essa indústria entendeu que a experiência com os respectivos produtos que eles fabricam passa pelo o processo de conhecimento de descoberta e de decisão de compra e eles desenvolveram conteúdo que serve não só pra página do produto digamos a institucional lá da indústria pro site da loja própria mas tem conteúdo também diferente por exemplo pra lojas parceiras que compram deles pra poder vender o produto como a Leroy Merlin que o Rafa citou aqui mas pra aquele seller que vende o produto e precisa construir a melhor página nos marketplaces também tem um conteúdo então é a indústria usando essa estratégia pra facilitar e ajudar não só na jornada mas também na construção do SEO aí dos seus produtos pelos seus parceiros além dele próprio bom eu quero chamar aqui o VT dos nossos patrocinadores e após isso nós teremos aí o nosso terceiro conteúdo da manhã obrigada pessoal chegar ao topo das buscas está difícil mesmo criando ótimo conteúdo isso pode ser um sinal de que seu site precisa de bons links chegou o novo serviço da Conversion Data Driven PR que é a combinação de assessoria de imprensa dados e link building com Data Driven PR sua empresa vai conquistar links dos maiores sites vença seus concorrentes na busca orgânica Conte com a Conversion agência líder em SEO no Brasil acesse agora www.conversion.com.br os assuntos do seu blog não ranqueiam no blog